Fala aí galera, aqui é o Cidadão X, passei uns dias desligado aqui do YouTube, nem vontade de gravar, editar, publicar, nada pra vocês, mas sei lá cara, eu acho que é normal isso, né? Porque os assuntos que eu abordo aqui com vocês, eles tem uma vibração muito ruim, infelizmente isso afeta a pessoa que tá aí debatendo sobre ele, que tá conversando, que tá pensando sobre isso, e cara, às vezes desmotiva, né? Ah, não vou falar sobre porra nenhuma, lá disso tudo pra lá, vou dar uma aliviada na minha vida aqui, mas cara, é tanta coisa acontecendo também, que se a gente simplesmente deixar pra lá, não quer dizer que as coisas vão deixar de acontecer, elas vão continuar, e num ritmo assombroso aqui no Brasil, no país dos incêndios artificiais, que é pra gerar fumaça e deixar você intoxicado no meio dela, cara, a gente tem que falar alguma coisa, né? Teve essa semana o mega leilão, né? Do pré-sal, parte de um golpe aí, quero falar com vocês, a gente teve a decisão do STF, né? Em outra questão lá da prisão em segunda instância, tivemos também, né? Uma reação aí da CPMI, da fake news, né? Teve lá já o Frota, a Joyce, agora teve o Alan Santos, né? E você vê que o negócio, apesar da expectativa gerada em cima, não vai ter o reflexo que a gente queria aqui embaixo, né? E teve também, eu acho que, pelo momento sensacionalista do Brasil, né? Do qual a gente depende só de desgraça, né? De baixaria, polêmica, né? Teve a treta entre o Glenn Greenwald, o cara do Intercept lá, para a frente da Vaza Jato, que acabou com a conspiração da Farsa Jato, e o Augusto Nunes. Augusto Nunes é um jornalistazinho, né? Nem sei se eu posso chamar ele de jornalista, mas é o Mané, cria da ditadura, né? Que se achou no direito, no meio de um debate entre os dois ali, né? Em nome da sua honra, que eu nunca vi fascista ter honra em nada, né? Deu um soco, ou pelo menos tentou dar um soco no Glenn Greenwald, ao vivo, em um programa, né? Que seria um programa de rádio, mas que é transmissão simultânea pelo YouTube, né? Que é o programa do pânico. E, cara, gerou muita repercussão isso daí, eu vou falar sobre isso agora nesse vídeo, né? É muito sensacionalismo, é o país da polêmica, então, é o assunto que chama a atenção do povo. As imagens da treta, né? Já estão repercutindo na rede social aí a milhão. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde, eu vou falar porque você é um covarde. Você, eu, não, você é um covarde, eu gosto do Nunes, você é um covarde. Muita gente vem percurso isso aí, tá comemorando essa tentativa de agressão, muita gente indivinada, né? Com o ato, pra mim, desonroso, né? Do covarde fascista ali, do jornalista, que tenta bater no outro jornalista, né? E, cara, primeira coisa que eu pensei, né? Analisando ali, criticamente, cara, foi uma briga fake. Não parece uma briga fake, uma briga falsa, né? Que os dois não sabem brigar, ou não é o padrão deles, né? O Glenn Greenwald, você entende, jornalista, é um cara de outro nível intelectual, não é adepto às artes marciais, exatamente. E o Augusto Nunes? Playboy, cara, Playboy, nunca pegou em nada, né? De um cacepete, eu nunca, pô, mano, a única coisa que eu devo ter pegado, você tá ligado, né? A briga é Nutella, assim, os sopinhos, os negocinhos assim, e, tipo, me peca aqui, costa aqui, se for homem e tal, né? E o pessoal ali fingindo que tá apartando, né? Mas doido que a briga desenrolasse pra ganhar mais audiência, sabe? Um showzinho, mano, um showzinho. É estranho a participação do Glenn Greenwald, um puta de um jornalista famoso pelo mundo inteiro, ganhador de Pulitzer, o maior prêmio jornalístico do mundo, né? Se envolver numa treta idiota como essa, né? Uma baixaria dessa. E o Augusto Nunes, por outro lado, é só o que ele sabe fazer, cara. É falar merda pra gerar polêmica, né? E ganhar audiência desse jeito, no sensacionalismo, muitas vezes com base, né? Em agressões, em ataques, né? Ou fake news. Nesse caso, foi uma agressão física, né? Geralmente é uma agressão com palavras, uma provocação. Nesse caso, ele efetiu fisicamente, ou tentou agredir fisicamente o Glenn Greenwald, cara. Eu pensei que patifaria essa quando eu vi as imagens, sabe? O Augusto Nunes tentou, sei lá, se dá um jab de esquerda, de mão mole, pô. Não é assim que faz, cara. Não é assim. E o Glenn Greenwald, eu acho que ele vacilou. Ele tá acostumado a lidar com os Estados Unidos, NSA, FBI, CIA, né? Quando ele fez as revelações lá, juntamente com o pessoal lá do Snowden e tal, né? Mas, porra, mano, peça atenção, né, Glenn? Você tá lidando com o fascista covarde, cara. Você chamou o cara de covarde, aí você levanta com a guarda baixa. Covarde sempre espera a oportunidade de agir. Ainda mais aqui no Brasil, que os caras gostam disso. Esse momentinho deles aí, porque ele tem um público ao lado dele. Você viu nas redes sociais agora, muita gente apoiando a atitude do cara. Ah, ele fez o que todo mundo queria fazer, em nome da honra, porque ele foi chamado de covarde. Mas ele é um covarde, não vou nem falar da atitude. Covarde de tentar bater no Glenn no meio de um debate político. Se bem que não era um debate político, né? O Glenn chamou ele de covarde, mas ele é covarde. E aí ele se doeu e agiu como covarde. Mas, cara, a gente nem esperava que isso ia acontecer, a não ser o pânico. A Jovem Pan, né, eu acho que tem muita culpa nisso daí. Parece que é meio armado por ela, não pelos caras. O Augusto Nunes também não, mas o Glenn foi de vítima no negócio. Não vítima da situação ali, foi vítima das circunstâncias. Armaram pro Glenn. Eu sou da época, cara, que a Jovem Pan, ela tocava música. Só música. Alienava, entorpecia as pessoas, mas era a música. E hoje não. Hoje o movimento alienante dela é de outro jeito. É entrando na mente das pessoas. Com vários alienados, alienantes trabalhando ali. Vários manipuladores de opinião pública, né, em ação. Então você vai ver vários programas em torno disso. Aquele The Good Morning Show, onde o Caio Coppola vira tipo uma celebridade. Você tem aquele lixo dos pingos do Ziz, né, que tá lá funcionando sempre com um jornalista pseudo-intelectual. O outro parece que tá cheio de informações. É tudo tendencioso pro governo, sempre. Não importa qual é o governo, desde que não seja de esquerda, que não é favorável aos interesses elitistas do pessoal que tá presente ali. Mas tem gente que é prostituta de poder. Tem gente que passou por lá e apoiava o Temer. Hoje apoia o Bolsonaro. Se amanhã entrar o Moro, vai apoiar o Moro. Se o capeta assumir a pressão do Brasil, eles vão apoiar o capeta. São prostitutas de poder. Certo? Então vai acontecer. E tem o programa Pânico. O programa Pânico, eu acho que é o mais baixo dos programas neofascistas da Jovem Pan, nesse momento. Não é o único, mas eu acho que é o mais baixo. Porque é aquele programa apelativo. Enquanto o Pânico era o humor da TV, né, ou aquelas entrevistas humoradas, mesmo na rádio, era interessante. Hoje não. É um monte de, sabe, de pseudo-entrevistas, né, simulando ali um questionário, né, um debate político, mas não é. Tudo armado. Os caras vão ali pra serem interrogados, pra serem inquiridos, né, e os caras da rádio estão na zona de conforto. Então eles atacam, batem, já tem as respostas pré-montadas e às vezes a pessoa que tá exposta ali como entrevistado, nem tá percebendo o que tá acontecendo. É uma sapo muitas vezes. Principalmente quando vai pra edição, pras redes sociais, pra manipular outros. Aí, cara, é uma festa. O Pânico é o pior programa neofascista da rádio hoje. Mas funciona. Tem audiência porque tem muito fascista aqui no Brasil. E o que que eles fizeram? Convidaram o Glenn Greenwald, né, pra participar de uma entrevista. Ele nunca pipocou nessa missão aí. Ele sempre foi nas entrevistas, né, mas era uma emboscada. Porque também convidaram, né, um outro canada chamado Augusto Nunes, né, como eu disse pra você, cria da ditadura. Lá na época que o fascismo tava em moda e tá voltando à moda hoje, aí esses caras reaparecem do nada. Nunca ganhou porra nenhuma como uma premiação internacional de jornalismo. É sempre aqueles prêmios que eles se autopromovem, né, eu mesmo vou dar um prêmio pra mim, tipo o Bolsonaro, vou dar uma medalha pra mim mesmo, né, e tá aí, cara, sempre tá aparecendo. Porque a função dele no golpe, no sistema é isso, alienar outras pessoas. E eles se passam às vezes por jornalistas, por radialistas, né, por celebridades, pra ter algum tipo de importância pro público, principalmente o público mais fútil, mais superficial, né, que tem ali a imagem de um ídolo. Olha esse cara é inteligente, esse cara é sábio, vou seguir ele. O Augusto Nunes é mais ou menos um Nando Moura na rádio hoje. É muita fake news, é muita bobagem, mas como o cara que segue ele não tem capacidade intelectual pra questionar, né, a burrice que o cara tá falando, ele acredita, e aí vai. De repente o cara vira um deus. Então tá cheio desses lixos na rádio hoje, tá? São prostitutas de poder, como tem vários. Tô falando pra vocês, os caras apoiam quem tá no poder e dá algum tipo de benefícios pra ele. Mais ou menos isso. A gente pode ver o Claudio Humberto, né, na rádio aí, né, já foi contra o PT, mas era a favor do QST bem descaradamente. Quando o Temer assumiu o poder, defendeu o Temer e agora com o Bolsonaro no poder, ele defende o Bolsonaro e vai continuar assim quando tiver oportunidade. Você tem o próprio Caio Coppola, que faz parte desse movimento aí, dos novos jornalistas e tem outros bichos por aí também. Você tem os mais antigões, né, como o Augusto Nunes, como o Alexandre Garcia. Esses aí são putas. Não pode ver alguém com poder que se joga lá. E tem outros, cara. Tem aquele José Neumann e Pinto, né, que já é um pouco mais antigão. Você pegar os mais novos, tem aquele lixo do Felipe Moura. Tem gente, como por exemplo, da Rádio Gazeta de Madrugada, que eu esqueci o nome agora, né, completamente um alienado maluco, defensor de lado de Carvalho. Tá cheio desse lixo aí, alienando o povo continuamente, né, mas tem outros, como a Joyce. A Joyce já passou por esses programas aí, ela se formou lá, apareceu pro público de verdade lá, juntamente com o YouTube e tal, ganhou reprodução. E aí ganhou aquela simulação de importância, de simulação de credibilidade. Por quê? Porque tá na rádio. Por quê? Porque, ó, deu entrevista. E porra nenhuma. Um bando de estúpido, mal intencionado, mal caráteres. Mas, tão lá, cara. E foi esperado, foi armado o esquema. Porque colocou o Glenn junto com o Augusto Nunes. E tem uma treta passada de alguns dias entre o Glenn Greenwald e o Augusto Nunes. Porque o Augusto Nunes fez uma, pra mim não foi piada, foi acusação, uma provocação apelativa, como é próprio de um fascista, né, pra tentar, sabe, descontrolar o Glenn Greenwald. O cara por trás do Intercept. Por que eles tão incomodados com o Intercept? A galera fascista ficou incomodada, porque de repente a máscara deles caiu. A máscara do Deusinho Moro deles caiu. Todo mundo viu que ele é só um corrupto, frágil, fraco. Né, então, porra, como é que você fala do meu chefe, do meu Deus? Como é que você fala da minha ideologia? Desmascaram a gente assim, os caras ficaram putos com isso. Então os caras odeiam o Glenn Greenwald. Então eles vão atacar. E atacam do jeito que sabem. Nesse, nessa circunstância aí, nessa entrevista, atacou, né, fisicamente. Mas, ah, mas o Glenn Greenwald provocou. Olha o vídeo aí, né, eu posso passar o vídeo, meu canal não é monetizado mesmo? Então, se tiver algum recurso pra entrar aí, vai trazer um leitão, foda-se. Olha aí. Você é um covarde, você é um covarde, eu vou, você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Você, eu, não, você é um covarde, eu gosto do Nunes, você é um covarde. E aí você percebe que é tudo apelativo, colocar os dois num programa, né, tudo em nome da audiência, são putas da audiência. Esse pessoal do programa aí, o pessoal por trás da rádio, né, gerou a polêmica que eles queriam, gerou a repercussão, todo mundo falando sobre isso, né, mas a provocação. O que que foi a provocação contra a honra do tal do Augusto Nunes, que isso, né, motivou ele a tentar dar um soco no Glenn? Porque ele foi chamado de covarde algumas vezes? Ele é covarde, cara. Covarde dos mais estúpidos que eu conheço, como vários outros que tem aí em atividade, né. O Augusto Nunes, ele fez sim uma provocação apelativa, um tempo atrás. Mas é engraçado, porque o Glenn explica o que aconteceu. Olha aí. Muito divergências políticas, eu não tenho problema nenhum com sendo criticado pelo meu trabalho, eu critico ele também, mas o que ele fez, ele disse, neste canal Jovem Pan, foi a coisa mais feia e mais suja que eu vi na minha carreira como jornalista. Inclusive, fazendo uma guerra com o CIA, com o governo Obama, com o governo do Reino Unido, ele disse que um juiz de menores deveria investigar nossos filhos e decidir se nós devamos perder nossos filhos. Eles deveriam ser voltados para o abrigo, com base nenhuma, acusando que nós estamos abandonando, fazendo negligência dos nossos filhos. A coisa mais nojenta que eu vi na minha vida. Eu quero saber se você acredita ainda que um juiz de menores deveria investigar nossa família com a possibilidade de tirar nossos filhos da nossa casa e voltar elas para o abrigo, sem pai, sem mãe, sem família nenhuma? Você acredita nisso? Essa é a prova de que o Brasil criou o faroeste brasileiro, né. É quem tem que se explicar, é quem comete crimes, que fica cobrando quem age honestamente. Ouçam o que eu disse. Primeiro, vocês vão perceber que ele ainda não sabe identificar ironias, não sabe identificar um ataque bem-humorado. E eu convido ele a provar em que momento eu pedi que algum juizado fizesse isso. Eu disse apenas que o companheiro dele passa o tempo em Brasília. Ele passa o tempo todo lidando com o material roubado. E eu falava, quem é que vai cuidar dos filhos? Era isso, é isso. Você é um covarde, você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Você é um covarde? Não, você é um covarde, eu gosto do Nunes. Você é um covarde. E deixa eu explicar pra vocês quanto ao Augusto Nunes. Todo fascista é covarde. E sempre que surgir alguma situação onde ele pode ser desmascarado, se vê em risco, se vê ameaçado de revelar o seu verdadeiro caráter, ele vai mentir. Sempre. Porque ele é um covarde. Então ele vai mentir pra esconder a sua covardia. Quanto à reação física ali, é atitude do covarde. Não tem argumento ou contra-argumento. Vamos pra porrada que eu finge que sai como reemitei e já era. É normal desses caras aí. O que me alertou ali é que você tem que entender que fascista não merece debate. Você tem que dar o debate, mas nunca baixe a guarda perante o fascista. Porque ele vai tentar um ato covarde como esse. É a natureza dele, cara. A natureza do caráter dele. Então você chama o cara de fascista, chama ele de covarde, e pode esperar que ele vai ficar puto e vai querer fazer alguma coisa. Se ele perceber que você tá pronto pra alguma coisa, ele vai correr, ele vai te chegar de longe, vai chamar a mãe dele, não sei. Mas se você baixar a guarda como o Glenn fez, ele vai tentar uma ação como essa. É normal deles. Não tem aquele moleque lá, o MBL aí, que deu um soco no molequinho que tava dando intimada nele aqui? Ah, mas eu tô a guarda de um soco e corro. Fazendo essa merda aí, por que que tu não vai com as crianças fazer alguma coisa de decente no mundo? Por que que tu não vai com as crianças fazer alguma coisa de decente? Tira a mão de mim. Tira. É tão fácil. Depois eu justifico. É sempre assim. Ele tem uma justificativa, que é a parte da mentira, pra esconder sua covardia, seu ato covarde, pra não ficar evidente demais que ele é um fascista. Correto? Entendeu o esquema agora? Não, mas o Glenn tá falando da versão dele. E aí o próprio Augusto Nunes tem uma versão dele, né, sobre o fato que não, ele foi mal interpretado, que ele fez uma piada, que ele foi irônico. Ainda no início do programa Pânico, desta quinta-feira, 7 de novembro, o convidado Glenn Greenwald tomou a palavra para voltar a acusar-me de ter recomendado à justiça, num comentário em Os Pingos nos Is, que lhe retirasse a guarda dos dois filhos. E pela terceira vez, agora pessoalmente, qualificou-me de covarde. Em resposta, expliquei que ele não havia compreendido que meu comentário fora apenas uma ironia. Lembrei também a Glenn a gravidade da ofensa com que me atingira. Alheio aos sucessivos pedidos que lhe fiz, ele repetiu cinco vezes o insulto, aspas, covarde, você é covarde, fecha. Pensei em abandonar o estúdio, mas entendi que essa atitude confirmaria o teor da agressão verbal que sofrera. E acabei cedendo a voz dos instintos. E agora você vê aí o vídeo do que o Augusto Nunes fez. Como que ele foi assim, eu estava sendo irônico, fui mal interpretado, você estava levando para o outro lado. Não, mentira. Às vezes eles usam a ironia para disfarçar a covardia dele, mas a verdade é que eles querem atacar mesmo as pessoas. Eles querem desmoralizar a pessoa. Vê você mesmo aí, se tem algum pingo de brincadeira aí. Para mim é mais uma ameaça, meio que apelativa, desconfiada, covarde, porque ela fica sempre subentendida, meio escondida por trás das palavras, nunca fala realmente o que pensa, mas que o público dele, ele está dando a mensagem que ele queria mesmo. Está passando a mensagem de ataque direto, de apelação, de baixaria. E é o seguinte, eu estava pensando nesse casal, o Glenn Greenwald passa o dia tendo xiliques no Twitter, ou trabalhando como receptador de mensagens roubadas. Esse Davi fica em Brasília ou lidando com rachadinhas, que essa é a suspeita aí, que isso dá trabalho. Quem é que cuida das crianças que eles adotaram? Isso aí o juizado de menores deve investigar. Zé Maria. Depois ele vem, ah, fui mal interpretado, fui mal entendido, estou sendo vítima aqui, eu sou a vítima, eu fui vítima de um ataque à minha honra. Que honra? Um cara que fala desse jeito sobre a outra pessoa tem algum tipo de honra? Não tem honra nenhuma, cara. Mal caráter não tem honra. Fascista não tem honra. E fazer uma observação para vocês aqui. Em qualquer lugar do mundo, onde tiver um pouquinho de civilização em atividade, se uma empresa, ainda que seja privada ou pública, convida uma pessoa, no caso, para uma entrevista, e um dos funcionários deles, como é o caso do Augusto Nunes, bate no convidado, se é um lugar sério, o cara era mandado embora na hora. mas pelo contrário aqui no Brasil. A própria emissora dá margem para o cara justificar a sua agressão e dar espaço para outras celebridades da rádio, que são tão fascistas quanto o jornalista lá envolvido, o Augusto Nunes, para apoiar a ação do cara. Alguns minimizando, alguns justificando, alguns meio que tergiversando sobre o assunto, e no caso, tem gente que apoia publicamente. tem que fazer isso mesmo, tem que bater nesse cara, ele está certo e tal. Sabe, não faz sentido, cara. Quer dizer, a rádio inteira é totalmente podre. Não tem o mínimo de noção de ética, de moral, de respeito, de convívio social. É o que eu falo, não dá para conviver com fascista. Eles se apoiam, eles se protegem. Tem que pendurar como fizeram com Mussolini. Pendurar e fuzilar de cabeça para baixo. Eu sempre falo, não existe tolerância para o fascista. Não precisa entrar no debate com ele. Porque ele não vai debater com você. O máximo que ele faz é replicar pensamentos de outros para justificar sua conduta covarde. E quando, na ausência de oportunidade de replicar esses pensamentos, ou quando ele está ali questionado, quando ele está pressionado e ele não sabe o que fazer porque a maioria é burro e estúpido, aí eles vão reagir assim. é natural. Vou dar solto e sai correndo, como Gabriel Monteiro, como Augusto Nunes. É isso, cara. É normal deles fazerem isso daí. Sabe qual é o problema meu a respeito dessa circunstância, dessa ação aí? É a nossa realidade, cara. Tem muita gente nas redes sociais apoiando a atitude do Augusto Nunes. A covardia dele, o sopinho de memória dele lá. Porque tem gente que se sentiu representada. como se fosse uma vingança contra o Glenn Greenwald. Qual o crime que o Glenn Greenwald cometeu? Revelou a verdade? Desmascarou a farsa jato? Detonou o tal do herói Moro, que é só um corrupto, um pilantra no poder? Isso incomodou demais os neofascistas. E aí eles não gostam quando alguém revela a verdade, quando alguém mostra a real. eles vivem no mundo de ilusões e precisam que os seus seguidores vivam nas ilusões que eles criam. Porque aí continua eles sempre no topo, no controle. Entendeu o esquema? Eles estão incomodados com o Glenn, porque o Glenn falou a verdade, só isso, só revelou a real que fica escondida ali nos bastidores, que é onde se mostra a manipulação, a conspiração. E aí de repente o cara ficou incomodado e todo mundo quer bater no Glenn, todo mundo odeia o Glenn, todo mundo quer expulsar ele, quer prender ele. Só porque o cara falou a verdade. Olha como é perigoso falar a verdade hoje, cara. Tem uma galera aí, uma massa, que é contra a verdade porque prejudica o mundinho deles. As ambições falsas deles. As falsas oportunidades que eles acham que vão ter. É um bando de idiota manipulado, porque alguém colocou isso na cabeça deles. Nem sozinho eles são capazes de perceber ou pensar isso. Entende? Mas é isso que eu falo, cara. A gente está num país onde existe lá sempre uma ação e uma reação. É natural. É lei da física isso daí. Toda ação gera uma reação. É proporcional à inversa. E aí tem aquela questão, se surge um movimento fascista, é natural e legítimo surgir um movimento antifascista. Concorda comigo? Se você entende que é fascismo, a ameaça que representa o fascismo, logicamente que você vai ser a favor de um movimento antifascista. O problema é que no Brasil hoje estão criando uma galera aí um movimento anti-movimento antifascista. Olha que coisa absurda. A galera tem uma parcial da população que está se sentindo ameaçada por um movimento antifascista. Estão incomodados com o antifascismo. É como se o antifascismo fosse uma ameaça. Quem vai se sentir ameaçado com o movimento antifascista? me diz você. Entendeu agora? Quem são esses jornalistas? Quem são essas rádios? Essas celebridades? Quem são esses youtubers? Que estão incomodados com o antifascismo? Só o fascista vai se incomodar com um movimento como esse, cara. Só o fascista. Valeu.